Música Gênesis capítulo 16 Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 16 Logo em seguida do capítulo 21 também leremos alguns versículos Então peço que você preste muita atenção na leitura do texto Porque é fundamental para que você possa compreender o restante dessa mensagem Gênesis capítulo 16 e depois também leremos uma porção de Gênesis capítulo 21 Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a história de uma mulher mãe chamada Agar E é o convite para que eu e você possamos entender o evangelho segundo essa mãe O evangelho segundo Agar Gênesis capítulo 16 primeiros versículos A palavra do Senhor diz Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar Então Sarai disse a Abraão Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos Pome, pois, a minha serva Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela E Abraão concordou com o plano de Sarai Então Sarai, mulher de Abraão Tomou Agar, sua serva egípcia E a deu por mulher a Abraão, seu marido Depois que ele já estava morando durante dez anos na terra de Canaã Ele teve relações com Agar E ela ficou grávida Ao saber que estava grávida Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora Então Sarai disse a Abraão Seja sobre você a afronta que é feita a mim Eu mesmo apus a minha serva em seus braços Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo Que o Senhor julgue entre mim e você Abraão respondeu a Sarai Você continua a ter controle sobre a sua serva Faça com ela o que melhor lhe parecer Então Sarai a humilhou E Agar fugiu da presença dela Quando o Senhor Aliás, quando o anjo do Senhor Encontrou-o junto a uma fonte de água no deserto Junto a fonte no caminho de sur Perguntou-lhe Agar, serva de Sarai De onde você vem e para onde vai? Ela respondeu Fujo da presença de Sarai, minha senhora Então O anjo do Senhor lhe disse Volte para a sua senhora E sujeite-se a ela E o anjo do Senhor disse também Aumentarei muito a sua descendência De maneira que, de tão numerosa Não poderá ser contada E o anjo do Senhor continuou Você está grávida E dará à luz um filho A quem chamará Ismael Porque o Senhor ouviu o seu grito O grito de aflição Ele será entre os homens Como um jumento selvagem A sua mão será contra todos E a mão de todos será contra ele E habitará diante de todos os seus irmãos Então Agar Deu ao Senhor Que havia falado com ela O nome de Tu és O Deus Que vê Capítulo 21 Vire algumas páginas da sua Bíblia Capítulo 21 A partir do versículo 8 A partir do versículo 8 21 Versículo 8 Isaac cresceu E foi desmamado Nesse dia em que o menino foi desmamado Abraão Deu um grande banquete Sara viu que o filho de Agar A egípcia Teve com Abraão Estava zombando de Isaac Então Sara disse a Abraão Mande embora essa escrava E o filho dela Porque o filho dessa escrava Não será herdeiro Com o meu filho Isaac Abraão ficou muito incomodado Com isso Por causa de seu filho Mas Deus disse a Abraão Não fique incomodado Por causa do menino E por causa da escrava Faça tudo o que Sara disser Porque por meio de Isaac Será chamada a sua descendência Mas também Do filho da escrava Farei uma grande nação Porque ele é Seu descendente Na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada Pegou pão E um odre de água Postudo sobre as costas de Agar Deu-lhe o menino E a despediu Ela saiu Andando sem rumo Pelo deserto de Berseba Quando acabou a água Que havia no odre Agar colocou o menino Debaixo de um dos arbustos E afastando-se Foi sentar-se em frente A distância de um tiro de arco Porque dizia Assim Não verei o menino morrer E sentando-se em frente dele Levantou a voz E chorou Deus Porém Ouviu a voz Do menino E do céu O anjo de Deus Chamou Agar E lhe disse O que é que você tem Agar? Não tenha medo Porque Deus ouviu A voz do menino Aí onde ele está Ponha-se em pé Levante o menino Segure-o pela mão Porque eu farei dele Um grande povo Então Deus Lhe abriu os olhos E ela viu Um poço de água Indo até o poço Encheu o odre de água E deu de beber Ao menino Deus estava Com o menino Que cresceu Morou no deserto E se tornou Flecheiro Feche mais uma vez Os seus olhos Vamos orar Pai obrigado pela palavra Que história maravilhosa De um Deus Que se faz presente Na vida dessa mulher Pai que o Senhor nos ensine Mais uma vez Nessa noite Continue a nos ministrar O que o Senhor já começou Desde o começo desse culto Colocamos nosso coração Nossa mente diante de Ti A Tua palavra aberta Abra o nosso entendimento É nossa oração Em nome de Jesus Amém Bom hoje é domingo Do dia das mães Eu tenho certeza Que você já teve o privilégio De abraçar a sua mãe Beijar a sua mãe E fazer as devidas homenagens A sua mãe Assim por diante Quero crer que você mamãe Tenha tido um domingo Maravilhoso Abençoado E tenho certeza Que você vai ter Muitas memórias Deste domingo Ao imaginar Ao pensar Sobre Mães Da palavra de Deus Eu fui escolher Alguma mãe Para trazer Essa mensagem Eu me lembro Que eu estava conversando Com a minha esposa E conversando com ela Sobre alguns nomes De algumas mães Que sobressairam Nos textos bíblicos E ela virou para mim E disse Por que você não pensa Em pregar sobre Agar Eu na mesma hora Falei Agar Os meus olhos Agar Ela mais parece Uma destruidora de lares Do que uma mãe A ser estudada Na palavra de Deus Então Ela me desafiou Você deveria estudar Sobre Agar O que eu fiz Lendo muito A história de Agar Eu fui profundamente Impactado Pela história Dessa mulher Que coisa linda Na verdade Hoje eu e você Somos convidados A mergulhar No evangelho Segundo Agar O evangelho Segundo Essa mulher Porque o que eu vejo Nessas histórias Em que o nome de Agar É mencionado É o puro evangelho De Jesus Cristo Jesus se envolvendo Com a história De uma mulher Que tinha sido Desprezada Humilhada Dessa mulher Que era escrava Egípcia Que não tinha Seus direitos Garantidos Que foi Usada como instrumento Por um casal Chamado Abraão E Sara Mas de alguma forma Deus reverte Até mesmo O mal Que tentaram Contra ela Ela também errou Nas suas escolhas Nós vamos ver isso Mas Deus Esse arquiteto divino Ele vem sobre a vida De Agar E vai colocando Curativos Vai curando Dos traumas E vai dando Um propósito Para essa mulher Nós vamos ver um pouquinho Sobre a história De Agar Muito diferente Do que alguns Pensam Agar não foi Uma destruidora De lares Agar foi Um instrumento De Deus Até mesmo Para abençoar Essa família Abraão E Sara Um pouquinho Da história De Agar E o título É o Deus Que vê É o Deus Que ouve E na história De Agar Nós vamos ver Que ela foi Vista E ouvida Por um Deus Que sempre nos vê E nos ouve Você pode dizer Amém para isso? E eu quero Que não somente As mães Aqui tomem lições Para a sua vida Mas eu também Quero crer Que os filhos Os homens Os pais Que estão aqui Também vamos aprender Com Agar Agar aqui Como disse o texto Uma mulher egípcia Seva De Sara E eu vou daqui em diante Chamar Saraí E Sara Só de Sara E Abraão E Abraão Porque os seus nomes Foram alterados Somente de Abraão Para que você entenda Agar Escrava E serva De Sara Ela foi usada Na verdade Pesava e repousava Sobre Abraão E Sara Uma promessa Dada por Deus Que ele seria Pai de multidões Que sobre ele Viria uma grande Nação Povo escolhido Uma bênção Havia sobre Abraão Abraão É um dos patriarcas Da palavra do Senhor Gênesis 12 A nossa história Começa a mudar A partir da escolha De Abraão Quando Deus chama Abraão Da sua casa Da sua parentela Sobre a vida dele De Sara Havia uma promessa Essa promessa Demorou-se 25 anos Para ser cumprida Você sabe Que se tem uma coisa Que nós somos ruim É de esperar Quem gosta de esperar Levanta a mão aí Irmão Vou estudar você Então irmão Vamos estudar ele Ele levantou a mão Porque tem que estudar O que ele come Onde que ele vive O que ele pensa Porque quem gosta De esperar Tem que ser estudado Você tem que dar Uma palestra Para mim irmão Porque esperar Não é fácil Todo mundo fica Hoje em dia Que é o drive-thru Você passa lá Você já está incomodado Você nem saiu do carro Você passa o seu cartão Ali compra uma comida E você já fica Achando que está demorando demais Hoje tudo tem que ser Para ontem As pessoas pensam que Você faz um pedido Para quando? Não Já está atrasado Já era para ontem Abraão e Sara Erraram nesse processo Da espera do Senhor E Sara teve uma ideia Já que eu não tenho filhos Eu sou sério Quem sabe Deus Não quer cumprir a promessa Por meio da minha serva Então vou dar a serva Para Abraão Para o meu marido E ele vai conceber um filho E desse filho Vai virar a promessa Você sabe a história? Sara chegou para Abraão Falou Abraão Está aqui minha serva Estava pensando em você Ter relações com ela E você ter um filho com ela Abraão pensou Disse Deixa eu pensar Está certo Ok O texto não diz Mas eu acho que ele demorou Uns três segundos Para dizer sim É Deus Agar foi usada então Pela sua senhora Para dar filhos Era como se Sara visse Em Agar Apenas um meio Para alcançar A sua promessa Preste atenção Sara foi usada Pela sua serva Mas Agar Aliás Agar foi usada Por Sara Mas Agar Foi mãe de Ismael Ismael Foi um dos filhos De Abraão E havia uma promessa Sobre a vida dele Porque ele era descendência Deus repete Essa promessa Para Agar E uma das circunstâncias Que acontece ali Quando Agar Ela é engravida Ela começa A desprezar A sua senhora Porque ela tinha vivido Uma vida De tanta humilhação Tanta humilhação Que ao conceber De Abraão Ela se viu Como uma moeda de troca E a sua maternidade Ao invés de trazer Brilho e cor Para a sua vida Trouxe na verdade Uma arma Contra aquela Mulher Que a escravizava Diz o texto Em Gênesis Capítulo 16 Que Agar Então começou A desprezar A sua senhora Porque ela estava Grávida Essa é a primeira lição O seu valor Não está Na maternidade Mulher Mãe Seu valor Não está Em quantos filhos Você gerou Ou está gerando E até mesmo Você que não teve Filhos Quem sabe Por diversas circunstâncias Da vida O seu valor Não está A menos Porque você não teve Filhos Você pode dizer Não amém mulher? Seu valor Está em porque Você é filha De Deus É o que eu escrevo aí Primeiro Deus te vê Como filha E somente Deus te vê Como mãe Somente depois Te vê como mãe Primeiro vê como filha Agora nós vivemos Uma geração De pessoas Que usam Seus filhos Como moeda de troca Isso acontece muito Infelizmente Nos divórcios Nós vemos As crianças Sendo moeda de troca E sendo obrigadas A escolher Entre amar mais o pai E amar mais a mãe Usam Da gestação Que deveria ser Uma graça do Senhor Uma bondade do Senhor E a palavra do Senhor Diz que os filhos São herança do Senhor Mas a concepção Você sabe Que é de um homem De uma mulher Mesmo que o mundo Diga aí diferente Estão dizendo aí Que dá para fazer Gerir um ser humano De outra forma Mas não dá A biologia explica isso Tem que ter um homem Uma mulher E usam Da graça do Senhor Da herança do Senhor Para ser moeda de troca Quem sabe A garpa Por ter sido Tão machucada Em sua vida Tão humilhada Ela começa a usar Da sua gestação Do seu filho Como uma dádiva Não para abençoar Mas como uma arma Para ferir Nós vemos Que no capítulo 16 A garra Depois de ser humilhada Também Ela foge Ela vai ao deserto Imagine a cena comigo Uma mulher grávida Sem os recursos necessários No deserto Num momento De escassez Diz o texto Que Quando ela estava No deserto A garra foi visitada Pelo Senhor A garra foi Vista pelo Senhor É tão lindo É tão lindo Porque A garra é De certa forma Abraçada Pelas mãos Do Todo-Poderoso Sara E Abraão Patriarcas Da nossa fé cristã Não tiveram A compaixão Necessária Com agar Mesmo Na sua gravidez Mesmo Vendo agar Como um meio Para alcançar Pelos olhos De Sara A promessa De Deus Sobre a sua vida Sara tentou Dar uma ajudadinha Em Deus Preste atenção Nunca tente ajudar Deus Deus não precisa Da nossa ajuda Irmão Deus Ele nos chama Para colaborar Na missão Aí sim Às vezes a gente acha Que nós estamos Em trabalho E Deus está nos ajudando Não Deus está trabalhando Então ele nos chama Para sermos colaboradores Dele Sara Pensou que poderia De alguma forma Acelerar o processo Um autor que eu gosto muito Pastor Tim Keller Ele fala o seguinte A Bíblia É uma história de Deus Oferecendo sua graça A pessoas que não a merecem Nem a buscam Resistem constantemente a ela E nunca A apreciaram plenamente Mesmo depois de terem sido Salvas por ela Você acabou de cantar Junto comigo A tua graça Me basta E ele está falando Que a Bíblia mostra Homens e mulheres Que nunca valorizaram Nunca buscaram E mesmo assim Deus derrama A sua graça Sobre homens e mulheres Abraão e Sara Não é um modelo Moral a ser seguido Na verdade A Bíblia Não é escrita Para que eu e você Achemos personagens A ser seguidos Se você busca na Bíblia Um personagem específico Para seguir E de forma moral Você vai Conforme dizem Por aí Cair do cavalo A não ser Jesus Cristo Que deve ser seguido Na sua integralidade Mas Abraão Sara E outros nomes Da Bíblia Não são Modelos morais Pelo contrário Está estampado Nas histórias As suas quedas Então Sara No seu egoísmo Usa da sua serva Como instrumento Para que de alguma forma Alcançasse a promessa Que repousava sobre ela Mas Abraão e Sara Deveriam esperar Que essa promessa Aconteceria Por meio deles Sara Aos 90 anos Depois de rir Do Senhor Vem conceber O filho da promessa Agora sim Isaac Abraão com 100 anos Isaac é o filho do riso Parece que Deus Faz um trocadilho Você vai rir De mim Em desprezo E eu vou fazer você Lembrar desse riso Da benção Isaac O filho do riso Deus Ele Mostra para Sara Que ele está No comando De todas as coisas E quando Deus Vai ao alcance De Agar No deserto Abandonada Menosprezada Essa mãe Que se vê Grávida Mas abandonada Deus Encontra Agar Nessa aflição Toda que ela vive Porque havia Uma lei Que pesava Sobre aquela época Quando o marido O homem Desprezava Sua escrava E seu filho Aquele filho Perdia até mesmo A herança Então Agar Se vê Angustiada Por ser Desprezada Pela sua serva E no capítulo 16 Mostra que Deus Se importa Com essa mulher Ela Esquecida Ela achando Que estava sendo Desprezada Quando achava Que ninguém mais Se importava Com ela Deus Apareceu Quando ninguém Mais se importa Deus se importa Mãe Quando você acha Que você está sozinha Deus está contigo Diz o texto É tão lindo Que Agar ali Ela tinha se esquecido Das promessas Do Senhor Ela se vê A beira da morte Ali E Deus Fala com ela E ela dá um título A Deus Tu és o Deus Que vê Tu és o Deus Que se importa Tu és o Deus Que me percebe Mesmo que os olhos Dos meus senhores Da minha senhora Do meu Senhor Tenham se esquecido De mim Tu és o Deus Que me vê Agora Capítulo 21 A história se repete É o mesmo cenário Agora Isaac Nasceu Deveria ter Entre 3 e 5 anos Porque quando o filho Era desmamado Mais ou menos Nessa época Abraão Dá uma grande festa Celebrando Esse momento Mas provavelmente Havia um problema Entre Ismael e Isaac Ismael já é um adolescente Quem sabe Próximo de 15 anos Com seu irmão Mais novo 3, 5 anos Havia lá Aquelas briguinhas Quem tem filho Adolescente aqui Filhos menores Sabe o que estou falando Irmão sempre dá Uma brigada Não tem jeito E daí Sara Força Abraão A expulsar Agar Abraão Fica incomodado Sobre a vida dele Repousa A mão do Senhor Deus fala assim Pode fazer o que Sara mandou Porque esse menino Continuará sendo Benção Repousa Benção A promessa Sobre a vida dele Isso não vai mudar A benção Se repousa Sobre a vida dele É interessante que Abraão Teve que lidar Com Ismael No primeiro contexto Ele teve que Entregar Ismael Por quê? Porque Deus o faria Entregar Isaac No capítulo seguinte Você conhece a história Primeiro Abraão Teve que Tirar Ismael Entregar Ismael Ao deserto Diz o texto Que ele deu A sua mãe Agar O filho Ismael Em suas mãos Deu um odre Era uma medida de água Quem sabe Próximo de 10 litros Era uma vasilha Onde carregava-se água No deserto Deu uma porção De pães Para que ela pudesse Sobreviver Quem sabe A jornada de uns Dois ou três dias De caminhada E jogou-a No deserto Preste atenção Abraão era um homem Muito rico Abraão tinha Muitos criados Abraão tinha Um rebanho imenso Abraão poderia sim Ter colocado ela Nos seus animais Abraão poderia ter Colocado Os seus servos A conduzi-la Até um vilarejo E dar uma condição Digna para essa mulher Mas Abraão não faz Abraão a trata Mais uma vez Como um instrumento Já que eu tenho Isaac Eu não preciso mais De Ismael O grande patriarca Ele Pisa na bola Ele demonstra Demonstra Sua carnalidade Então No capítulo Seguinte Gênesis Capítulo 22 Deus agora Vem pedir O seu outro filho O filho da promessa Fala assim Abraão Já que você Lida tão bem Assim com os seus filhos Agora vamos ver Com o filho da promessa Suba ao monte E o entregue Para mim Naquele altar Você conhece a história Abraão então Teve a sua fé testada Nos seus dois filhos Tanto Ismael Quanto Isaac Mas voltando Para o capítulo 21 Quando Sara Força Abraão A expulsar Agar Agar se vê no deserto Ela se vê Como se ninguém Mais se importasse Mas Deus se importa O texto é muito Emocionante Porque Agar Vendo o seu filho Que não havia mais água Não havia mais comida Ele estava em pleno deserto Andando De forma errante Sem destino Ela deixa aquele menino Num arbusto Num sentido De dar um pouco De conforto Para ele Debaixo de uma Pequena sombra Ela se afasta Quem sabe 500, 700 metros Uma distância Pela qual Ela não conseguiria Mais ouvir Os gritos Do seu filho Diz o texto Que mesmo sentada De longe Ela conseguia O ver Bem de longe A sua fisionomia Mas ela não Conseguia mais Ouvi-lo Diz o texto Que ela chorou Eu não sei Se ela se afastou Para não ouvir O filho Ou se ela se afastou Para que o filho Não ouvisse O seu choro Quantas mães Choram Quantas mães Procuram não Moçar a sua fraqueza A sua debilidade Diante dos seus filhos Quantas vezes Você viu Seus filhos Sofrerem E você E você Diante dele Se mostrou Forte E teve Que procurar Um lugar Para chorar Agar parece Procurar Um lugar Mas Agar Também Parece Esquecer Das promessas De Deus Agar ali Entendeu Que ela não Servia Para mais nada Que a serventia Que ela tinha Para os seus senhores Se forem Mora Tinha sido jogado Fora Lançado No deserto Com um pouco De pão Um pouco De água Ela sai Andando errante Mas eles não Estavam sozinhos No deserto Deus Estava com eles Até mesmo No deserto Amém ou não? Agar representa aqui O desafio Da mãe solteira Há um dado Recente No Brasil De que Onze milhões De mulheres São as únicas Responsáveis Na criação De seus filhos Onze milhões De mulheres Cuidam De seus filhos Sozinhas Aqui Há vários Aspectos Socio-econômicos Que nós vamos Abordar aqui Mas existe sim Uma crise De hombridade Homens Que na verdade Não são homens São capazes De engravidar Mulheres Mas não são capazes De assumir As responsabilidades Vivemos essa crise No mundo Crise De hombridade Mas Deus nunca Despreza O coração De uma mãe Salmo 22 Versículo 24 Diz Pois não desprezou Nem abominou A dor do aflito Nem ocultou Dele o rosto Mas o ouviu Quando lhe gritou Por socorro Há representa Esse cuidado De Deus Para o coração Da mãe E não só As 11 milhões De mulheres Que cuidam De seus filhos Sozinhas Quantas outras Mulheres Se veem sozinhas Mesmo com o pai Presente O pai Ausente Emocionalmente O pai Ausente Em tantas áreas Da vida São mulheres Que sofrem Há representa Que Deus Tem o olhar Para essas mulheres Também Há representa Que Deus Acolhe essas mães Em sofrimento Há representa Que Deus Ouve todo o clamor Até mesmo Da abandonada Até mesmo Daquela que esqueceu Das promessas De Deus Deus Vá ao encontro De Há Há representa A força Daquela mãe Que chora Não na presença Dos filhos Para não se mostrar Fraca Há representa Essa mulher Que se recompõe Não pelas suas Próprias forças Mas Por um agir De Deus Em sua história Por isso Não importa Como aconteceu O filho Que Deus Te deu Carrega Uma promessa Diz amém Para mim Não importa Como aconteceu Não importa Como é que se deu Essa gestação Mas esse filho Essa filha Que você carregou Durante todo esse tempo Carrega uma promessa Mãe Se a concepção E o lar Que você vive É um lar Cheio de amor Ou se é uma história Reescrita Não importa O filho Que você carregou Ou carrega No seu ventre Há uma promessa Sobre esse menino E essa menina Em nome do Senhor Jesus Gênesis capítulo 16 Ela foi impactada Pelo Deus que vê Na verdade Parece que Deus Já estava preparando O agar Para o deserto O deserto Para mim aqui Mostra Que nós precisamos Muitas vezes Ser separados Um pouco Deste mundo Para que possamos Ouvir a voz de Deus A vida de oração E de jejum Representa isso E quando você e eu Queremos calar As vozes Que nos cercam Para ouvir Somente a voz de Deus Muitas vezes Nós precisamos disso Nós precisamos De um pouco De anonimato Meus irmãos Nós precisamos Passar desapercebidos Pelas pessoas E é difícil Falar e pregar Sobre isso Numa sociedade Que vive escravizada Pelas redes sociais Quantas pessoas Que te seguem Quantos likes Você teve Quantos views Você teve Numa sociedade Que é feita De fotos De relances De momentos E não de profundidade De mesa De coração A gara Ela é colocada No deserto Às vezes Como nós Somos colocados Nos desertos Da vida Há uma autora Chamada Sarah Hagert Que ela fala Sobre isso Que o problema Do anonimato Ou do secreto É que ele Nos perturba Não ser notado Nos perturba Estar no deserto Muitas vezes Nos perturba Quantas vezes Nós pastores Atendemos pessoas E parece que as pessoas Não percebem Que o deserto Não foi gerado Por ela Foi uma concepção De Deus Para o coração dela Para que ela Se encontre Para que ela Seja vista Não pelos olhos Das pessoas Mas pelos olhos De Deus Na verdade Abraçar o anonimato Preste atenção É um golpe Mortal Nas raízes Do nosso orgulho Ninguém mais Nos vê Ninguém mais Nos nota Será que não é importante Também esse momento Na vida do ser humano Do homem e da mulher Uma autoanálise Quais olhos Quais olhos Precisam te notar Quais elogios Precisam alcançar O seu coração É lindo entender Que Deus Vê Deus vê Agar no deserto Onde olhos Nenhum mais Haviam Deus Continua Olhando E é lindo Porque Agar Confere o nome A Deus Preste atenção Nenhum outro personagem Do antigo testamento Teve a ousadia De nomear Deus A não ser Agar Agar teve a ousadia De dizer Tu és o Deus Que vê Ela deu um nome Ela nomeou Deus Essa mulher Teve essa ousadia Porque os olhos Do Todo Poderoso Caíram sobre a vida dela Quando ela pensava Que ninguém mais Se importava com ela Há um pastor Escritor Chamado Kent Huggs Que ele fala Agar percebeu Que todo o seu conhecimento De Deus Dependia da iniciativa Dele em conhecê-la Quando ela sentiu Como se Deus Estivesse ausente Foi então Que ela aprendeu Que ele estava Na verdade Cuidando dela Quem sabe Existem momentos Em que você diz Não há mais amigos Não há mais pessoas Eu estou sozinho Nessa jornada Estou sozinho Nessa jornada Quem sabe Nesse momento Em que Deus se revela Não Há muitos personagens Bíblicos Que certa vez Chegaram a essa conclusão Estou sozinho Sou único Você lembra de Elias Depois de enfrentar Os profetas de Baal Se sentiu perseguido Se sentiu Desprezado Humilhado Houve um sentimento De angústia Sobre o coração dele Ele achou Eu sou único Não Deus falou Você não é o único Você não está sozinho Há muitos outros Que não se dobraram A Baal Há muitas pessoas Nessa jornada Nós não estamos sozinhos Ele é o Deus Que vê É o Deus Que se sensibiliza Pela nossa história É aquela Aquela que se sentia invisível Agora finalmente Encontrou aquele Que a viu Diz amém Meu irmão Aquele que a viu Citando Sarah Hagert Essa autora Nesse livro maravilhoso Ela fala o seguinte Quando sabemos Que estamos sendo vistos Por aquele que criou Os elogios E é que E que ele é Quem nos dá A palavra final De afirmação Quando ele é Quem vê Quando nos derramamos Em segredo Descobrimos que é isso Pelo qual Ansiávamos o tempo todo Ouvimos Os aplausos de Deus Somos celebrados E algo dentro de nós Ganha Vida Ah quantas vezes Nós temos que entender Os desertos da vida É Deus nos colocando Nessas situações Onde nós somos invisíveis Aos olhos humanos Para sermos visíveis Pelos olhos De Deus Quem sabe você está Nessa jornada Há uma linda história E uma linda ilustração Que conta que Toda catedral Ela demandou Centenas de anos Para serem executadas Algumas catedrais Na Europa Até hoje Não teve a sua obra Oficialmente finalizada Tem catedrais De 500 600 700 800 Anos de construção Preste atenção Eu fico imaginando Aqueles construtores Os primeiros Que foram contratados Aqueles que colocaram Os primeiros tijolos As primeiras pedras Lapidadas Dessa obra Que passaram Sua vida toda Trabalhando Numa obra Em que não viriam O final dela Mãe Hoje é dia das mães Você está numa obra dessa Você constrói O coração do seu filho E da sua filha E é uma obra mãe Eu tenho Que lhe dizer Que os seus olhos Não vão ver A obra completa Você não vai ficar Aí para sempre Você sabe disso E o natural É que Mães e pais Sejam enterrados Pelos seus filhos É uma obra Que você começou Mas não pense Que você Vai completá-la sozinho Porque Os pais Tanto homens E mulheres Não tem toda A capacidade De completar Essa obra Mas Deus tem Mas o que cabe a nós Nesse tempo É uma obra divina No coração dos filhos Quando falo Do anonimato Nós vemos Muitas mulheres Que sofrem com isso Preste atenção Quantas mulheres Que tinham uma vida ativa Economicamente falando Tinha o seu trabalho Mulheres que lidavam Com equipes grandes E de repente tiveram que Tiveram que se abster um tempo Por causa da maternidade A maternidade As colocou No anonimato Você teve que Tirar o pé Um pouco do seu trabalho Você teve que dar Uns passos atrás Você teve que se dedicar A um serzinho Apenas Um menininho Uma menininha Ou os Quem sabe Gêmeos Trigêmeos Quadrigêmeos Eu não sei a história sua Mas você teve que se dedicar A esse pequeno ser E você teve que Abandonar aquela grande equipe Que você liderava Para cuidar de uma criança Sabe que algumas mulheres Se entristecem por isso Algumas pessoas da sociedade Não compreendem isso Porque eles não estão entendendo Que a obra Mais linda E digna Que qualquer homem Mulher pode fazer É a educação De seu filho E da sua filha É se dedicar A esse ser Essa herança Que Deus nos deu Sara Ela lida com esse momento Não a Sara da Bíblia A Sara Autora Ela era uma pessoa Que tinha Uma equipe grande E ela se dedicou Ao seu filho E naquele momento Entre uma troca de fralda E outra Entre acordar de madrugada E outra também Entre uma mamada E outra Entre uma papinha E outra Ela se viu Pelos olhos de Deus E ela viu O real valor Que ela tinha Aos olhos de Deus E o anonimato Não lhe trouxe Tristeza Pelo contrário Aquele momento Com aquela criança Com seu filho E com a sua filha Deu ainda mais Beleza E cor E brilho A sua vida Quem sabe você Mamãe Precisa ouvir Essa palavra Quem sabe você Que fez essa escolha No passado Você fez a melhor escolha A mais linda escolha Se você teve o privilégio De fazer essa escolha Parabéns Deus sabe todas as coisas Deus Aqui na história De Agar Ele ouve o choro Daquele menino Mesmo Sara Mesmo Agar Tão longe A não Deixar que o seu filho Ismael Ouvisse o seu choro Agar se abstém Porque ela acreditava Que era o fim Era a morte Mas essa mulher Que nomeou Deus Deus é o Deus Que vê Recebeu Seu filho Ismael Que tem O seguinte Significado O Deus Que ouve Agar Representa a mãe Cujos olhos E ouvidos De Deus Estão atentos Agar Representa Esse ser Que é cuidado Amparado Pelo Senhor Mesmo Quando Troca os pés Pelas mãos Na história Agar Representa Um pouco De cada um De nós Agar Representa O evangelho Que é capaz De pegar As nossas vidas Falidas E reconstruí-las Agar Representa A restauração Que Deus tem Para todo homem E toda mulher O recomeço Que Deus tem Para todos Veja a história O texto diz Que Deus se aproxima De Agar E fala Agar Porque temas Ergue-te Levanta O rapaz Segura-o Pela mão Quem sabe Mães aqui Precisam ouvir Essa palavra Ergue-te Segure O seu filho E sua filha Pela mão Levanta Essa criança Mães Que possamos Nos levantar Nessa palavra Poderosa Há uma promessa Sobre os nossos filhos Quem sabe Os seus filhos Estão longe Dos caminhos Do Senhor Não interessa Levanta-te Segura-o Pela mão Interceda por ele Há uma promessa Sobre a vida Do seu filho E da sua filha Há uma promessa A história não acabou Há uma promessa Quem sabe Você está Como Agar Distante A ponto de chorar Para que o seu filho Não ouça Não Levanta-te Erga-te Segura-o Na mão Dos seus filhos As suas filhas Os abençoe Ore Entenda Que Deus Tem uma promessa Para cada um Dos nossos filhos E o deserto Não pode impedir isso A humilhação Que possamos ter passado Não vai impedir A promessa do Senhor Sobre o nosso coração Sobre a nossa casa Diz amém aí Por favor Então Mãe Deus vê Enxerga E permanece Presente Ele se importa Com você Mesmo quando Ninguém mais Se importa Deus se importa Sua visão A visão de Deus É tal Que ele pode contar O número de fios De cabelo Da sua cabeça Ele pode contar As lágrimas Que rolam Nos seus olhos Esse é o Deus Que vê Mãe Você não é Um momento Passageiro De entretenimento Para ele Assim como Agar foi Para Abraão Você não é Um meio De distração Mãe Você nunca Foi um corpo Do qual Ele Apenas Se satisfaz E te descarta Mãe Você na verdade É o reflexo Da glória De Deus Você é o objeto Do deleite De Deus Preste atenção Deus assim Como na história De Agar Continua vendo Continua te ouvindo Porque ele é o Deus Que vê E que ouve A sua história Amém Você pode fechar Seus olhos Mesmo assentados Obrigado Senhor Porque Agar Vem nos ensinar Do teu cuidado Da tua percepção Ao nosso coração Agar vem Demonstrar Esse carinho Que o Senhor tem Para cada um de nós Não só Para com as mães Mas de forma especial Para com elas Agar representa Essa história De todos nós Muitas vezes Humilhados Desprezados Descartados Pensando Que é o nosso fim Tentando ser forte No meio da escassez Mas o Senhor Nos ouve O Senhor ouve O choro do aflito O Senhor ouviu Agar Ouviu o menino Obrigado Senhor Porque o Senhor Continua ouvindo O coração De cada mãe De cada pai E dos filhos Que estão aqui presentes Que o Senhor Continue a nos ensinar Que o Senhor Continue a moldar O nosso coração Que o Senhor Continue a mostrar Que o Senhor É um Deus Que vê E que ouve Louvado seja O nome do Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Amém